O Palmeiras não vai vender o Veiga, agora não tem proposta oficial, mas o Palmeiras não vai vender o Veiga, o Palmeiras precisa vender um jogador no meio do ano, mas a ideia e a frase é que o Palmeiras precisa de um valor importante, não se diz quanto é esse valor, até porque não fechou o orçamento, não se fecharam as contas, não se fechou a contabilidade dos primeiros seis meses do ano, então o Palmeiras não vai dizer quanto dinheiro precisa para compor o que se planejou em termos de vendas de jogadores no primeiro semestre, mas o Palmeiras precisa vender, eu calculei um valor em torno de 60 milhões de reais, mas esse valor ninguém no Palmeiras falou, falou-se um valor importante, esse valor importante de venda se pretende seguir com um jogador que não seja do time base, então se a gente começar a pensar só em Weverton, Marcos Rocha, Luan, Murilo, Gustavo Gomes, Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, Arthur, Rony, Rafael Veiga, Dudu, não, não é daí que vai estar a venda, a venda não está aí, a venda pode estar no outro valor, pode ser um Giovanni, ter uma proposta de novo, mais uma vez pelo Giovanni, pode, pode acontecer de vender um Vanderlan, um Garcia, pode, e fazer um valor importante, mas a venda vai se dar com o jogador periférico do elenco, e não com o jogador base do elenco, até porque o dinheiro que está entrando no Palmeiras de premiações nos últimos anos, por exemplo, a premiação de 2021, do ano das duas conquistas de Libertadores, fez o Palmeiras bater 960 milhões de reais, ou seja, foram quase 200 milhões de reais a mais do que a receita real no clube, e a gente está falando de uma venda talvez de 50 milhões, 50 milhões de reais, a premiação pode ser mais do que isso, e ganhar título pode ser mais relevante do que a venda, mas o Palmeiras precisa vender um jogador, não um titular. Ontem, quando surge essa história do Rafael Veiga no Barcelona, um interesse, e é bom lembrar que o Razão, o Hernan e também o Rosa, trouxeram informações, explicaram como é que o Palmeiras enxergava, agora você, BBC, complementa com a informação do lado do Palmeiras, que não tem interesse, ontem, assim que sai a notícia do Veiga, começa a curar um pouco mais, começa a escutar também histórias de sondagens para o Piqueiresse. E depois fui atrás, fui tentar perceber, e as respostas que batiam, que vinham para mim, eram as mesmas agora que chegaram para você. Basicamente isso, o Palmeiras não pretende vender um titular, a ideia é vender um jogador, não vou falar periférico, mas menos aproveitado, e falaram também do Giovani, você tocou o nome do Giovani, o Giovani talvez seja esse jogador que o Palmeiras toparia negociar, claro que por um valor significativo, não vai abrir mão tão fácil, mas o que os agentes do mercado foram me falando é, o Palmeiras precisa vender ok um jogador, mas não vai ser fácil tirar um jogador do Palmeiras no meio do ano, o Palmeiras é muito sustentável nessa temporada e nos últimos anos. Para essa temporada está muito tranquilo, não sempre por ser tranquilo, mas muito seguro do ponto de vista financeiro, para não dizer esportivo, e por isso que Piqueires, Veiga, Webberton, enfim, os principais jogadores do Rony, enfim, jogadores titulares do Palmeiras dificilmente vão sair, a não ser que cheguem evidentemente propostas assim, que fossem preponderantes no mercado e que não houvesse possibilidade de rejeitar. Então, vamos lá, vamos lá.